O deputado Fabiano Dalluz, do Partido dos Trabalhadores, vai representar o parlamento catarinense na 26ª Conferência do Clima, a COP26, que está sendo realizada em Glasgow, na Escócia. Entre 6 e 11 de novembro, o parlamentar vai integrar a comitiva estadual que participará do evento, considerado determinante para controlar as mudanças climáticas no planeta. Atualmente, Fabiano Dalluz é o coordenador da Frente Parlamentar de Apoio aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Estou levando da Assembleia um convite para o Parlamento Europeu e o Parlamento Britânico para virem a Santa Catarina, conhecerem o nosso Estado, conhecerem a Assembleia e nós falarmos de futuras parcerias, cooperações entre os parlamentos. E, ao mesmo tempo, junto com o governo do Estado também, nesse compromisso, principalmente com as mudanças climáticas, que é o tema principal desse encontro na Escócia, que está reunindo lideranças do mundo todo e da Agenda 2030. E nós, saindo na frente nesses termos de cooperação, é uma garantia de que Santa Catarina vai continuar com suas relações econômicas internacionais com todos esses países, que, assim como nós, estão preocupados com a situação do meio ambiente. Um ano parlamento previsto com os ár Apoio aos Objetivos das Nações Unidas e Medicinais Com Os Armados de In thirstyrias Obrigado.